Esta quinta-feira, a Prefeitura de Três Lagoas realizou uma audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. E durante o evento, o gasto com a folha de pagamento dos servidores foi um dos assuntos mais debatidos na audiência. A audiência pública foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal e contou com a presença de servidores, vereadores e representantes da sociedade do modo geral. O diretor de Finanças e Controle da Prefeitura, Reinaldo Anjos, falou de mais essa audiência pública. Hoje, como dentro de todos os outros anos, nós somos obrigados a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A cada quadrimestre nós prestamos contas de tudo que se gasta e tudo que se arrecada no município, principalmente em relação à aplicação dos índices, saúde, educação, pessoal. E hoje fizemos isso, tivemos um público aí, várias pessoas, discutimos, debatemos. Então, para a gestão isso é muito importante e transparente. Essas informações estão lá também no nosso portal, à disposição. E a gente coloca para que aqueles que participam aqui no físico tirem suas dúvidas. E quem não estiver aqui também pode ir lá no portal da transparência, tem os slides da apresentação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, que a gente vai estar aí para sanar. De acordo com a prestação de contas, saúde e educação são as passas que receberam a maior fatia do orçamento. Nós temos saúde, educação e nós temos também a questão da infraestrutura. Então, os investimentos, eles se concentram principalmente nos serviços que são oferecidos na saúde, na educação. E nós temos as obras que estão ocorrendo. Só para você ter uma noção, nós já tivemos uma entrada aí de caixa de 386 milhões de arrecadação no decorrer desse primeiro quadrimestre. Por incrível que pareça, a receita própria do município foi a maior fatia, com 41% do percentual da arrecadação, seguindo aí de 29%, tanto da estadual quanto da federal. Então, isso mostra que nós temos uma política hoje que trabalha para que a gente tenha recurso livre para dividir entre as ações que são aí executadas nas secretarias. Contra as outras áreas, se você verificar, conforme vai entrando o fluxo de receita, a gente consegue disponibilizar os serviços e atender aqueles anseios da população, que é lá a saúde, a educação, a questão do asfalto, drenagem, o meio ambiente, esporte. Com isso, tudo que foi planejado e está sendo elaborado no decorrer dessa gestão, a gente está conseguindo executar. E a previsão é que até o final do ano a gente consiga, e a gestão Ângelo Guerreiro consiga realmente, tudo que está no seu plano de governo consiga ser cumprido dentro dessa gestão de oito anos. Durante a audiência pública, o servidor público e diretor do sindicato dos servidores públicos municipais, Antônio Carlos Modesto, questionou sobre a folha de pagamento dos servidores, que está próxima ao limite prudencial, definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O sindicato entende que a prefeitura não pode utilizar recursos destinados da folha de pagamento para pagar funcionários de empresas terceirizadas, como vem ocorrendo. Nós identificamos no RGF de 2023, que é o relatório de gestão fiscal, lá no começo do ano, que despesas com a SESP, Serviços Especializados e a Financial, estavam sendo alocados no elemento de despesa 3390-3400, outras despesas com pessoal decorrentes de terceirizadas. E um montante de mais de 22 milhões. E isso estava impactando no nosso índice prudencial. Foi apontado para nós em 49,8. E aí nós fomos no portal da transparência, que lá dá para ver exatamente como é o contrato dessas empresas, e nós observamos no contrato, tanto da Financial quanto da SESP, que o elemento de despesa da contabilização dessas duas empresas era para ser feita no elemento de despesa 3390-3900, outro serviço pessoa jurídica, PJ. Então, nós entendemos que não deveria estar sendo lançada no elemento de despesa de pessoal, visto que o objeto de contrato das duas empresas é contrato de prestação de serviço, não é contrato de pessoal. Evidentemente que essas empresas, Ana Cristina, elas precisam de pessoal para executar o seu trabalho, mas a Prefeitura paga o contrato e as empresas pagam o seu pessoal como um dos custos dessas empresas. Então, a gente entende também que essas duas atividades, tanto da SESP quanto da Financial, é a atividade fim. É a atividade fim. E pela Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2º, está vedado, terceirização de atividade fim, e também pelo entendimento da súmula 331 do Tribunal Superior de Trabalho, que entende que a atividade fim não deva ser terceirizada. Portanto, restou essa dúvida. Nós fizemos um ofício para a Secretaria de Finanças, lá no começo de abril, o ofício número 6. Ela nos respondeu, eles me responderam através do ofício 18, fazendo as explicações, dizendo que tinha uma determinação do Tribunal de Contas que amparava legalmente eles. Nós ainda entendendo que, tudo bem a explicação deles, mas então que fosse mudado o contrato, o contrato se instalar a contabilidade para ser feita no 3390-3900, que fosse modificado para que realmente estivesse de acordo. E aí, no Sicaro, fizemos uma réplica, fizemos uma réplica desse ofício 18 encaminhado por eles. Nosso ofício número 15 foi de 19 de abril. E depois desse dia não tivemos mais respostas. E fomos por duas vezes até lá, na Secretaria de Finanças, para obter essa resposta. Nos foi dada a garantia de uma resposta até antes da audiência. Se a gente tivesse tido esse tipo de resposta antes da audiência, nos convencendo, nos falaram sobre apostilamentos que, em tese, justificariam esse tipo de despesa ser alocada no 3400, se a gente tivesse obtido essa resposta antes, nos convencendo, nós não teríamos levado esse assunto em audiência pública. Porque em audiência pública, vai o cidadão, vai o servidor, vai o sindicato, não é verdade? Para redimir a sua dúvida. Então, eu não estou colocando em nenhum momento, em nenhum momento, a lisura das pessoas que trabalham na Secretaria de Finanças, na Administração Municipal. Mas é um problema muito sério. Porque hoje foi nos apresentado que o índice já está em 50,7. Porque ainda continuam colocando essas despesas com CESP Financial, nesse elemento de despesa 3400. Então, a gente entende que, se há continuar esse tipo de raciocínio, nós não vamos ter margem nenhuma, a partir de 2025, nos acordos coletivos de trabalho, para negociar, por exemplo, as tratativas para a reajuste, a revisão anual de salário dos servidores. O diretor de Finanças da Prefeitura entende que não existe ilegalidade nesse tipo de pagamento. Então, aqui foi uma distorção de entendimento técnico. Nós já havíamos informado ao sindicato que existe uma legalidade, a gente ter uma função final, que é o município na disposição da coleta do lixo e da varrição de rua, nós, obrigatoriamente, nós temos que reconhecer aquela mão de obra que é feita como uma atividade terceirizada, uma atividade de ponta. E, com isso, nós classificamos isso dentro da legalidade, existem jurisprudências que nos obrigam, através do Tribunal de Contas do Estado, do TCU, Tribunal de Contas da União, que nós temos que dividir o que é mão de obra e o que são insumos dos serviços prestados. E aí, obrigatoriamente, nós temos que lançar e reconhecer isso como um gasto terceirizado, como se fosse um pessoal nosso. E, nessa classificação, o sindicato, na sua interpretação, acha que não é devida. Mas o município trabalha dentro da legalidade, dentro dos preceitos que falam que nós temos que lançar de forma a ser clara esse objeto, que é a despesa terceirizada. E, com isso, fica dentro da legalidade. e prestamos conta desses contratos na maior tranquilidade, tanto para o governo do Estado, que é o Tribunal de Contas Estadual, e também para o Federal, o Tribunal de Contas da União. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Luciana Brassal, espera que essa situação não prejudique na negociação do plano de cargos e carreira dos servidores. Nós estamos aqui no processo já do plano de cargos, carreiras e salários. Desde o ano passado, uma comissão está trabalhando para montar esse plano, junto com a assessoria, que foi contratada pela administração. E os servidores têm nos cobrado muito. E nós fomos informados hoje, após a audiência, por um interlocutor da administração, que as portas estariam fechadas para o sindicato. Nós esperamos realmente que não estejam fechadas. E se estiverem fechadas, tem que fechar bem fechado, né? Porque o servidor público, ele precisa desse espaço, como o Modesto colocou. A gente está tentando já há quase três meses essa interlocução, essa resposta à nossa preocupação. Estamos aí na beira do limite prudencial e que vai ter cortes, que precisa ter cortes. Então, a nossa pergunta é, fechou as portas do total? Não vamos mais negociar nem plano de cargos? Não vamos mais ter margem para a negociação de acordo coletivo em 2025? O que os nossos pré-candidatos a prefeito têm a dizer sobre isso? Então, nós estamos muito preocupados, ansiosos pela negociação. Desde 2018, nós não falamos com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre acordo coletivo. Nós tivemos só um outro encontro sobre outros assuntos, mas sobre acordo coletivo, nada. O plano de cargo está aí pendente. Estamos sofrendo pressão dos servidores de o que foi proposto nesse plano de cargo. Não tivemos nada ainda concreto, definido. Então, nós esperamos realmente que a administração não cumpra com essa fala de fechar as portas para o sindicato. Porque o sindicato sempre primou pelo diálogo, pela conversa, pela troca de argumentos. Nós, numa mesa de negociação, temos que ter o toma lá, dá cá. Você melhora aqui, eu cedo ali, e assim vai. Isso é negociação, isso é democracia, não é fechar as portas.